Olha isso, tem várias motos radicais pra gente fazer manobra nessa ponte de vidro. Ih, aquela tá encabalada ali, papai. Eu vou pegar a encabalada. Ih, peguei a verde. Eu vou pegar a encabalada. Vamos ver quem vai ter sorte. Peguei! Pega a alhanja. A alhanja. Nossa, a gente vai fazer manobra na ponte de vidro. Vai quebrar, vai quebrar. Cuidado. Não é forte o vidro. Cuidado, é só... A madeira não é forte, não. Será que eu consigo fazer a passagem pela ponte por cima dessa madeira arredondada? Você ia ser demais, papai. Uhul! Foi muito fácil. Agora eu tenho que ir subir na redonda. Será que eu consigo? Calma aí, calma aí. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem uma parada que a gente pode ir, ó. Tem outra ponte aqui. Eu não sei se vocês perceberam. Cadê, papai? Segue ele, maninha. Uhul! A nossa aventura hoje é na ponte! Uou, essa ponte parece ser mais complicada. Vai primeiro, menino. Vou primeiro. Aí, partiu. Yeah! Yeah! Nossa, olha essa! Meu pai, ferrou. Papai, me diga quem construiu isso. Foi os indígenas? Eu acho que foi a tribo do Alibaba. Sabe, aquele site? E os coreanos? Yeah! Não! Que melhor! Cai, 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 cai. Nossa, papai conseguiu. Papai, é muito bom. Vem, filha. Sua chance, filha. Ah, filha! Cai, como que você passou, papai? Ai, voltei. Como que você passou? Cuidado, tá caindo um meteoro. Cuidado. Cuidado. Papai tá... Ah! Ah! O papai tá trollando. Para de trollar, papai. Agora eu vou passar até aqui. Tô vendo vocês, hein. Eu quero ver se vocês vão conseguir fazer essa super louca... Uhul! 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 Mas ele não conseguiu, não! Eu consegui! Bebe aranha conseguiu. Agora é a vez do bebê, Gwen. Faz uma aposta. Vocês acham que eu vou conseguir ou não? Eu acho que... Eu quero me ajudar, filhote. Eu acho que agora... Eu acho que... Nessa situação, agora você vai conseguir. Aham. Eu acho que não, papai. Será? Conseguiu. Aê! Saiu! Eu ganhei a aposta! Uhul! Uhul! Agora vamos continuar, maninha. Saiu que confiei, maninha. O teu irmão não confiou, não. É verdade. Saiu aí, maninha. Ah, então vai ficar... Ah! Meu Deus! Ele foi jogado pra frente. Filha, cuidado que tem um buraco, tem um buraco. Ah! Uhul! Ah! Nossa, agora eu quero no cima, papai. Ele tá voando abençoadamente aqui pra cima. Filha, você quer subir na moto, pai? Quero. Uhul! Ai. Sabe aí. Saiu desassossegado. Agora ele quer andar. Eu sou fogo no rabo. Vai, papai. Subiu? Não, não dá pra subir, papai. Ah, essa moto é de um lugar só. Agora foi, 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 foi. Ah! 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 Você caiu, padrinha. Não, 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 não. Ah! Não foi eu pra vocês. Ih, ih, ih. Olha só, família. Maminha jove, eu ficava vendo. Ah! Ah! Você caiu! Ah! Ah, maminha. Oh, não. A alegria, só ela que venceu Agora o mundo pode acabar, né? Só Jesus apareceu Não, 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 papai Eu tô chorando aqui no matinho, papai Papai, eu tô até com a ótima notícia Pra te dar, que vai te deixar feliz Qual a notícia, filha? Só? Eu falei notícia? Não, 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 pera aí, calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Você falou que tinha uma notícia pra me contar Que me deixaria mais alegre depois desse momento Ah, é verdade Eu posso te contar, olha só Conta, conta, conta É assim, começa assim Quando acaba, é no final do começo Que notícia linda Que notícia mais bosta, papai Papai, a notícia é Essa moto não é legal, olha Agora ficou mais legal Você vai fazer me virar o Homem-Aranha Preto Não, 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 não Carrega um, papai. Vai, carrega ela. Carrega eu, então. E aí, decide, né? Carrega. Yeah! Uhul! Será que é legalizado andar de três na moto? Eu acho que pode. No Brasil, pode o outro, pode o L. Agora liberou. Nossa, viosa! Eu vou ser processado! Não! Papai, você me solta! Eu também caí! Tá, gente. A gente tá fazendo um monte de manobra porcaria. Na ponte de mim. A rainha Elizabeth, ela tá viva! Papai! Olha, ela vai matar a Elizabeth! Não! Meu Deus, papai! Isso aqui tá muito bom! Olha, vamos pegar! A Elizabeth... Ela vai sumir! Porque ela vai sumir, porque ela é abençoada! Ela vai sumir! A gente se flasso dela! Não! Ela sumiu e foi pro céu! Ela foi beatificada! Virou santa! Que bom! Mas, cara, vocês viram... Deixa eu dar um beijinho! Ai, que beijinho! Você tá beijando a leoa! Ai, eu sempre quis dar um beijo no meu pai! Vai beijar a galvou, é? É! Papai, vamos andar na ponte de vidro de novo com a moto, que esse é o adjetivo! Eu vou com o papai! Essa ponte de vidro já saturou, filho! Não tem muito mais o que fazer lá! Então vamos fazer manobras radicais nas montanhas, dando super push! Melhor deixar isso pra outra aventura! Tem que fazer render, filha! Agora vamos na ponte de vidro mais uma vez! Cadê ela? Ali, ali, ali! Tô vendo, tô vendo! Vou tentar pousar nela! Cuidado! Que bateu na boca! Que bateu na boca! Uou! Você é demais, papai! Eu digo, eu sou incrível! Ninguém me barra, papai! Mas você me tocou! Agora eu peguei minha moto e eu vou na ponte de vidro! Ah, mas eu tô na de madeira! É, eu também tô na de vidro e madeira! Vidro e madeira! Vidro e madeira! O que importa é ser uma ponte, né, filho? Não, ele tá vindo, pai! Sabe qual é o maior medo que eu tenho de aparecer? O Thomas Complex nessa ponte, filho! Caraca, papai! Peraí, então espera aí! Uou! Aconteceu a mesma coisa da última vez! É, papai, eu tô aqui em cima ainda! Vou descer aí! O Thomas, você já tem medo do Thomas aparecer, papai? Me chove, eu me chove! E aí, filha? Você falou que o Thomas pode estar aqui, papai! Nem brinca, eu tenho muito medo dele! Vídeo, a carreta! Não, 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 não aconteceu! O Thomas apareceu! Apareceu o cabeçudo! O Thomas, o Thomas... Ele... 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 Ele tá puputizado! Ele tá puputizado! Peraí, vamos espionar ele, ó! Eu sou o Thomas! Estou de ponta cabeça! E eu preciso de uma ajuda! Ah, o que ele gritou? Ouviu? Ouviu? Ele engoliu o mito! Ele engoliu o mito! Solta o mito! Meu Deus, ele engoliu o presida! Vomita ele, solta ele! Vomita ele, vomita ele! Vomita ele, vomita ele! Vomita ele! É, gente... Nossa aventura vai ficar por aqui, ó! Pessoal, essa aventura de moto foi a maior bizarrice, a maior vigarice que eu já tive na minha vida! Espero que vocês tenham gostado! Até a próxima brincadeira! E tchau! Tchau!